Novembro é o mês que as empresas devem pagar a primeira parcela do 13º salário dos funcionários contratados em regime CLT O prazo para o pagamento da primeira metade do abono termina no dia 30 deste mês O salário extra é integral para quem está na empresa há mais de um ano E proporcional para os trabalhadores que foram contratados ao longo de 2022 Eles recebem de acordo com o número de meses trabalhados Nessa primeira parcela, os funcionários devem receber uma quantia equivalente à metade da remuneração mensal sem nenhum desconto Ou seja, quem ganha R$ 2.000, por exemplo, deve receber até o dia 30 de novembro o salário extra no valor de R$ 1.000 Já a segunda metade, que deve ser paga também obrigatoriamente até 20 de dezembro, vem com os descontos de INSS Vale destacar que variáveis como hora extra e comissões e adicionais de insalubridade e periculosidade, por exemplo Devem ser considerados no cálculo do 13º salário De acordo com cálculos do Diese, o pagamento do 13º salário este ano tem potencial para injetar R$ 249,8 bilhões na economia brasileira Mais de 50 milhões de trabalhadores do mercado formal e empregados domésticos com carteira assinada Tem direito ao salário extra O pagamento médio, segundo o Diese, será de R$ 2.672,00 por pessoa Da Rádio 2, Milena Abreu